Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Enquanto Alil pensava que iria se encontrar com o representante de Cerdar, Zeynep chegou lá. Alil fica muito surpreso ao ver isso. Zeynep disse, trabalharemos juntos de agora em diante. Ele diz, assinei o contrato, é a sua vez e entrega-lhe o contrato e a caneta. Alil fica com raiva e quebra a caneta. Quando Zeynep vê isso, ela diz para si mesma, você fez isso de novo. Depois, Zeynep diz a Alil, você não vai assinar. Alil diz a ele que não assinará. Zeynep perguntou, você está com medo? Eu não farei isso como você. Ele diz que tudo o que eu quiser de você, eu aceitarei mostrando a você. Alil lhe dá a pedra e diz, você não pode tirar nada de mim, a menos que eu queira. Ele diz, você sabe porque não consegue? Zeynep pergunta porquê? Alil, você está bravo com ele porque só quer me bater. Mas lembre-se, a raiva descontrolada é o maior obstáculo para o sucesso. Zeynep diz que sou muito controlado. Alil diz que só há uma coisa que sei, não trabalharei com você. Zeynep, vou encontrar outro parceiro para ele. Mas saiba disso, diz ele, não importa o que aconteça, vou trabalhar neste emprego. Alil diz boa sorte e vem embora. Você verá Zeynep atrás dele. Ele diz que tudo o que você tirou de mim, eu pegarei de volta de você. Zeynep veio para a mansão. Ele fala sozinho. Quando ligou para Sardar, Alil bem não apareceu. Ele dirá, vou encontrar outro parceiro. Ele quer ligar para Sardar e contar isso a ele. Mas Sardar diz a ele que você assinou com Alil bem e me ligou para dar a boa notícia, mas irei à reunião. Zeynep, por outro lado, não poderia afirmar que Alil havia desistido da parceria. Naquela época, Alil ouviu isso. Alil disse a ele, eu te contei. Sardar bem diz que não vai querer ser parceiro de ninguém além de mim. Zeynep diz a ele que encontrei um parceiro melhor que você. Alil lhe diz boa sorte e vem embora. Naquela hora a Khan chegou. Ela conta a ele sobre um homem. É óbvio para Alil a Khan que Kasme é um fraudador, por isso destruiremos o seu trabalho. Dessa forma, diz ele, não conseguirá enganar as pessoas. Naquela época, Zeynep estava em negociações de parceria. Alil entrou na sala. Zeynep disse a ele, encontrei-me com o Sr. Tassatin. Ele diz que quer fazer parceria comigo. Alil diz a ele para não decidir tão cedo. Nesse momento, Tassatin liga para Alil e diz que se você não quiser esse emprego, não serei sócio da dona Zeynep. Zeynep também ouviu essa conversa. Alil diz a Zeynep, sem mim, você não conseguirá encontrar investidores. Zeynep diz a ele para esperar e ver. Zeynep está em busca de novas parcerias para este negócio. Ela se reúne com todos eles e até obtém resultados positivos. Mas então os homens que Zeynep encontrou ligam para Alil e pedem aprovação. É por isso que Zeynep não consegue encontrar um parceiro de negócios. Alil está muito feliz com este trabalho. Cada pessoa que Zeynep conhece está procurando por Alil. Depois que Alil se encontrou com eles, fui até Zeynep e disse a você, Zeynep, nem mesmo um pássaro voa nesta cidade sem que eu saiba. Ele diz que ninguém entrará neste negócio sem mim. Zeynep, você é uma pessoa egoísta. Ele diz que se você tivesse assinado este contrato, tais coisas nunca teriam acontecido connosco. Alil diz a ele, você está cedendo à sua ambição, não faça isso e sai da sala. Zeynep está pensando sem saber o que fazer. Naquele momento Serdar liga e diz que você ia contar uma coisa para ele, não podíamos conversar. Zeynep avisa que houve problema com o contrato e não conseguimos assiná-lo. Serdar diz a ele para assinar dentro de uma semana. Zeynep pergunta se Alil não quer trabalhar, quer que eu procure outro parceiro? Serdar diz a ele que não quer trabalhar com ninguém além de Alil. Zeynep não tem outra escolha. É por isso que ele vai para Alil. Zeynep diz a ele que você nem leu o contrato. Alil diz que este problema está encerrado. Quando Alil sai, Zeynep o segue. Alil diz a ele que não tenho tempo. Zeynep disse, eu quero um emprego. Ele diz que não interferirá em nenhum assunto privado. Alil disse a ele, vamos brincar com você. Ele diz que se você perder, você desistirá deste trabalho. Zeynep também aceita isso. À noite, Alil vem com um jogo de mangala. Zeynep diz a ele que sou muito bom nisso. Alil diz que veremos. Zeynep diz a ele que quem coletar mais pedras vence. Alil diz, se você vai tirar tudo de mim, comece com essas pedras. Eles começaram a jogar. Alil está ganhando o jogo. Zeynep pegou as pedras de Alil. Quando contam as pedras, Zeynep diz a ele que ganhei. Mas Alil percebeu que Zeynep pegou uma de suas pedras. E ele pega as pedras que escondeu e diz que você esqueceu. Zeynep diz a ele que você está fazendo isso de propósito. Você sabia que eu pegaria as pedras. Alil, queria que você visse isso com seus próprios olhos. Ele sai da sala dizendo que não pode tirar nada de mim sem que eu peça. De manhã, Zeynep está conversando com alguém ao telefone. Depois de desligar o telefone, Zeynep diz a Alil que uma pessoa que você não conhece não pode ligar e perguntar. Alil diz para si mesmo, você nunca desiste? Mas Zeynep não fez tal discurso. Alil percebeu isso e disse a ele que você precisa se aprimorar. Você estava segurando o telefone de cabeça para baixo. Alil entrou na sala. Enquanto eu trabalhava com a Khan, um homem chegou e disse que vim desejar-lhe boa sorte. Xi, este homem é Kazin. Como Alil não gosta desse homem, ele lhe pergunta o que você quer se for procurá-lo com tanta urgência. Tassetin disse a ele que estou fazendo o transporte da cooperativa. Ele deixa dinheiro na sua frente, dizendo, ouvi dizer que você vai entrar no concurso, vim avisar para você não entrar. Alil fica irritado com a situação e o agarra dizendo que nada pode me deter e que você está tentando fazer coisas sujas por ele. Ele diz, não vou só pegar o transporte, vou fazer todo o seu trabalho sujo sair das suas mãos. Kazin disse a ele, eu entendo você. Você quer fazer tudo sozinho, mas eles não deixam você pagar esse dinheiro, diz ele. Alil o expulsa de lá. Zeynep também viu Alil tratando esse homem dessa maneira. Zeynep não consegue descobrir o que Alil fará. Nesse momento, o telefone de Zeynep toca e ela fala ao telefone. Depois, ele vai para seu quarto e se arruma. Quando Alil o vê, ele lhe pergunta, vamos a algum lugar? Zeynep conta a ele que convidei meu parceiro para jantar em casa. Alil pergunta se eu o conheço. Zeynep manda ele aparecer quando chegar. Depois, eles começam a esperar pelo companheiro de Zeynep. Quando a porta toca, Alil e Zeynep vão até a porta. Quando Alil abre a porta, ele vê Kazin. Kazin concordou em fazer parceria com Zeynep apenas para derrotar Alil. Mas isso deixou Alil muito irritado. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. E me viu, filhos da peça. Aqui é o meu bem-entrenço. Desejo-lhe dias felizes. Obrigado.